O centro da Via Láctea é uma história de intensa radiação, gravidade e mistério. Um lugar onde as forças da natureza são empurradas até seus limites. Mas e se nosso próprio planeta se encontrasse neste teatro cósmico? O que aconteceria se a Terra fosse localizada ali e de alguma forma conseguisse sobreviver? Vamos começar esta viagem ao coração da nossa galáxia e descobrir. Imagine o seguinte, você está flutuando no espaço cercado por bilhões e bilhões de estrelas. De repente, vê uma massa de gás e poeira brilhante e rodopiante à distância. Isso, meu amigo, é a galáxia Via Láctea, nossa casa da vasta extensão do universo. Estima-se que a Via Láctea contenha mais de 100 bilhões de estrelas e cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, se você estivesse viajando à velocidade da luz, levaria 100 mil anos para atravessar a Via Láctea de uma ponta a outra. Alguns trilhões de quilômetros. E não é apenas uma coleção estática de estrelas e gás. É um sistema dinâmico e evolutivo. De fato, a Via Láctea está correndo atualmente pelo espaço a uma velocidade de cerca de 2 milhões de quilômetros por hora. Uma das coisas mais fascinantes sobre nossa galáxia é sua forma. A Via Láctea é uma espiral, o que significa que se parece com um disco, com uma protuberância central e braços em espiral. Seus braços em espiral são as áreas onde nascem novas estrelas. É onde se concentra a maioria das estrelas, gás e poeira. E é aqui que se encontra o Sistema Solar. Nosso sistema é como uma pequena mancha na grande tapeçaria cósmica da Via Láctea. Fica a cerca de 26 mil anos-luz do centro da galáxia. Uma distância bastante longa, não é? O Sistema Solar também está se movendo através da Via Láctea enquanto orbita ao redor do centro galáctico. Leva cerca de 230 milhões de anos para que nosso sistema faça uma órbita completa ao redor da galáxia. Imagine só, desde a Era dos Dinossauros, nós viajamos apenas um quarto deste caminho. A posição do Sistema Solar na galáxia afeta a nossa vida de muitas maneiras. Por exemplo, coisas como a quantidade de radiação e raios cósmicos aqui estamos expostos, e até mesmo a probabilidade de impactos de asteroides e assim por diante. Além disso, graças à nossa localização, podemos desfrutar de algumas vistas incríveis do universo ao nosso redor. Do nosso ponto de vista na Via Láctea, somos capazes de ver outras galáxias, nebulosas e aglomerados de estrelas em detalhes de tirar o fôlego. Também fazemos parte de um bairro bonito, com muitas outras estrelas e planetas próximos. Portanto, somos companheiros sortudos. Mas o que aconteceria se não tivéssemos tanta sorte? E se a Terra estivesse localizada no centro da Via Láctea? Esse é o lar de uma região do espaço chamada Bojo Central, que está repleta de estrelas. É como uma bola de discoteca, mas ao invés de espelhos brilhantes, ela está coberta de estrelas. Só que esta bola de discoteca é realmente enorme, com cerca de 10 mil anos-luz de diâmetro. O centro da Via Láctea é também o lar de alguns ambientes extremos que fariam até mesmo o astronauta mais corajoso tremer. Partículas de alta energia e campos magnéticos intensos podem causar estragos na eletrônica e nas naves espaciais. Campos intensos de radiação podem fritar qualquer coisa em seu caminho. Portanto, não é exatamente um lugar amigável para a vida como a conhecemos. Então, se a Terra estivesse localizada em algum lugar mais próximo do centro da galáxia, seria um lugar muito diferente. Vamos dar uma olhada em alguns dos efeitos potenciais. Antes de mais nada, a radiação. Como mencionamos anteriormente, o centro da Via Láctea é uma das regiões mais densas de radiação da galáxia. Isso tornaria a vida na Terra muito desafiadora, se não impossível. Claro, temos o campo magnético da Terra. É como um escudo gigante que nos protege da radiação nociva do espaço sideral. Mas poderia nos proteger se estivéssemos localizados no centro da Via Láctea? Infelizmente, a resposta é não. É como tentar usar um pequeno guarda-chuva para se proteger de uma grande tempestade. Então, seria uma vitória fácil para a galáxia. Mas nem tudo é tristeza e desgraça. Há alguns organismos corajosos que são capazes de se adaptar a altos níveis de radiação. Vimos que a vida na Terra evoluiu para sobreviver em qualquer lugar, desde as profundezas do oceano até os polos gelados do planeta. Portanto, imaginemos o que aconteceria se, de alguma forma, evoluíssemos para sobreviver nessas árduas condições. Como, por exemplo, imagine os humanos com pele dura e escamosa que os protege da radiação e plantas com estruturas únicas que lhes permitem prosperar neste ambiente brilhante. Nesse caso, a radiação ainda poderia ter alguns efeitos seriamente assustadores sobre nós. Por exemplo, poderia danificar as moléculas de DNA e causar mutações. Imagine um mundo onde as plantas crescem com cinco folhas em vez de quatro, os animais têm pelos estranhamente coloridos, ou as pessoas têm cores de olhos incomuns ou outras características únicas. E estes são apenas alguns dos melhores exemplos. Não vamos mergulhar nos mais esquisitos. Além disso, isso poderia nos causar mudanças metabólicas. Talvez nosso corpo pudesse processar os alimentos e outros recursos mais rapidamente, o que poderia levar a taxas de crescimento mais rápidas e tamanhos maiores. As plantas poderiam crescer altas e grossas, e os animais seriam muito maiores do que o normal. Há também alguns organismos na Terra que são capazes de bioluminecer. Graças aos altos níveis de radiação, estes organismos poderiam potencialmente brilhar ainda mais do que o normal. Imagine caminhar por uma floresta à noite e ver árvores, cogumelos e até insetos brilhando com uma espantosa luz azul ou verde. Assustador e surpreendente, não é? Mas vamos passar para a próxima grande mudança, a gravidade. A gravidade no centro da Via Láctea é incrivelmente forte. Tudo graças a um buraco negro supermassivo, que é cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Este buraco negro é chamado de Sagittário A. E sim, é nosso vizinho agora. Ótimo! E supondo que não sejamos engolidos por este buraco negro ou esmagados por esta gravidade incrivelmente forte, ela ainda poderia desencadear muitos terremotos e erupções vulcânicas. Este buraco negro seria como o bale gravitacional, puxando e arrastando tudo em seu caminho. Basicamente, se sobrevivêssemos a isto, teríamos uma competição épica de surf todos os dias. Basta acrescentar um pouco da emoção de arriscar a vida. E esqueça de fugir do planeta. Não há mais lançamentos fáceis de foguetes. E os objetos físicos não serão os únicos afetados pela gravidade. O tempo fluiria de forma muito diferente para nós. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o tempo passa mais lentamente em áreas de alta gravidade. Em outras palavras, os terráqueos envelheceriam mais lentamente do que alguém distante do centro de nossa galáxia. Além disso, o centro da Via Láctea é um lugar muito movimentado. Estrelas, planetas e outros objetos celestiais se movimentam ali a velocidades incrivelmente altas todos os dias. As posições das estrelas e de outros objetos estariam em constante mudança. Ou seja, diga adeus à navegação normal. Os sistemas GPS provavelmente não seriam confiáveis devido às fortes forças gravitacionais e à alta radiação. Portanto, se você se perdesse acidentalmente em uma floresta brilhante no escuro com alguns animais assustadores, boa sorte. Mas nem tudo é ruim. O centro galáctico também é o lar de nuvens moleculares. Estas são as regiões do espaço onde nascem novas estrelas. E a Via Láctea, em geral, tem algumas atrações surpreendentes a oferecer. Por exemplo, nebulosas impressionantes como a de Órion e a da Águia, que são visíveis com telescópios ou até mesmo apenas um bom par de binóculos. Assim, se a Terra estivesse localizada no centro da Via Láctea, teríamos um assento na primeira fila para alguns dos mais espetaculares eventos cósmicos. Isso não seria fantástico? Em geral, se a Terra estivesse localizada no centro da Via Láctea, seria um lugar muito diferente. É claro, todos nós entendemos que nosso planeta não sobreviveria a tal mudança, mas ainda é bastante interessante imaginar como nossa vida fluiria se estivéssemos lá. E a julgar pelo que acabamos de discutir, não seria bonita. Portanto, vamos valorizar e apreciar nosso pequeno e calmo sistema solar. A Voyager 1 está viajando pelo espaço interestelar há mais de 45 anos e já tem uma longa barba grisalha. Só que não. De repente, ela começou a enviar sinais estranhos para a Terra. Ainda mais bizarro é que não há sinais de que a sonda tenha quebrado ou algo assim. Cientistas da NASA estão tentando desesperadamente encontrar o motivo. E então, o que aconteceu exatamente? Primeiramente, deixe-me falar um pouco mais sobre a Voyager 1 e sua longa jornada. Essa é uma sonda espacial norte-americana. A NASA a enviou para o espaço em 5 de setembro de 1977. O objetivo da Voyager era explorar os planetas externos do nosso sistema solar, ou seja, Júpiter e Saturno. Inicialmente, os cientistas assumiram que a missão levaria cerca de 5 anos. Que piada! A sonda superou todas as expectativas. Não só cumpriu sua missão, mas ainda está funcionando, por muito mais tempo do que o esperado. A Voyager 1 viaja pelo espaço há mais de 45 anos. É difícil subestimar o que a Voyager 1 fez pela ciência. Em primeiro lugar, enviou com sucesso muitas fotos de Júpiter e Saturno para a Terra. Por sinal, você pode até conferir essas fotos. Todas elas estão publicadas no site da NASA. Graças à Voyager, também descobrimos várias luas novas de Júpiter e um sistema anteriormente desconhecido de seus anéis. Aprendemos que a famosa mancha vermelha de Júpiter é, na verdade, uma tempestade gigantesca e super rápida. E após deixar a órbita de Netuno para trás, a sonda também enviou muitos dados importantes sobre plasma interestelar. E então, a Voyager 1 provou com sucesso aos cientistas o quão útil ela era. Depois disso, se dirigiu alegremente para o seu próximo objetivo, o cinturão de Kuiper e a heliosfera. O cinturão de Kuiper é um anel de corpos gelados que se estende de Netuno até uma distância de aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É meio parecido com o cinturão de asteroides, mas cerca de 20 vezes mais largo e 100 vezes mais pesado. E a heliosfera é uma área ao redor do Sol onde a pressão do vento solar é equilibrada com a pressão do gás interestelar. Sim, eu sei. Parece uma coisa científica difícil. Apenas tenha em mente que esses dados realmente nos ajudam a entender o universo como um todo. Então, essa é a última tarefa da Voyager, nos contar mais sobre o espaço interestelar. A sonda já nos enviou mais de 60 imagens para um mosaico do sistema solar a uma distância de mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. Os cientistas usaram essas imagens para montar uma única imagem colorida. A foto foi chamada de Pale Blue Dot, e você provavelmente já adivinhou o que é esse ponto, ou dot. Sim, é assim que nossa Terra se parece através dos olhos da Voyager. Essa foto mostra claramente o quão pequenos realmente somos. Mas a Voyager também tem outra missão ainda mais importante. Contar a outras civilizações sobre nós, humanos. Você deve ter ouvido falar sobre a famosa Voyager Golden Records, ou discos de ouro da Voyager. Foram criados muitos arquivos de áudio e vídeo e adicionados a esses registros. Existem algumas sessões. A primeira contém Olá em 55 idiomas, incluindo antigos e extintos. Quase 80% das gravações são peças musicais diferentes. Música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart e Stravinsky. Música folclórica de diferentes países e eras. E um pouco de blues, como músicas famosas de Louis Armstrong e Chuck Berry. Os 20% restantes das gravações contém diferentes vozes humanas, sons da natureza e animais, assim como 116 imagens codificadas como sinais de áudio. Há também gravações de discursos de Kurt Wallham, ex-secretário da ONU, e Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, com mensagens amigáveis. Além das gravações, os cientistas também incluíram uma agulha para tocá-las. Não se preocupe, eles também deixaram um desenho simples que mostrava como usar todas essas coisas e como traduzir os sons em imagens. Eles adicionaram as coordenadas da Terra, que criaram usando um mapa pulsar. Ele mostra a posição do Sol na Via Láctea. As gravações foram colocadas em uma caixa de alumínio coberta com ouro para protegê-las contra a radiação e a poeira cósmica. Carregando essas gravações, a Voyager 1 partiu em sua longa jornada. E já percorreu uma bela distância, eu diria. No momento, ela está a 154 unidades astronômicas de distância de nós. Isso é cerca de 23,3 bilhões de quilômetros. Isso a torna o objeto feito pelo homem mais distante. Inicialmente, esse título pertencia à missão Pioneer 10, mas a Voyager a ultrapassou em 1998. Que pechincha para a NASA! Já passou e muito da sua data de validade. A Voyager 1 é realmente tão incrível que até ultrapassou sua irmã gêmea, a Voyager 2, que por sinal havia sido enviada para o espaço duas semanas antes. A Voyager 1 se move a uma velocidade de 17 quilômetros por segundo. Isso é 56 mil quilômetros por hora! Mesmo o carro esportivo mais rápido do mundo viaja a uma velocidade de apenas 490 quilômetros por hora. Então, é difícil imaginar a velocidade da Voyager. De qualquer forma, no momento, a sonda está indo para as fronteiras da nuvem de Oort. Esse é o nome de uma camada hipotética de objetos gelados ao redor do Sistema Solar. Os astrônomos ainda não confirmaram sua existência, mas têm quase certeza de que está lá. Afinal, até mesmo os buracos negros eram apenas uma teoria até pouco tempo atrás. Infelizmente, a Voyager 1 não retornará ao Sistema Solar. Ela manterá contato com a Terra pelo menos até 2025, mas eventualmente perderemos a conexão com ela, para sempre. Em 300 anos, chegará às fronteiras da nuvem de Oort. E em 30 mil anos, não estarei por perto então. Finalmente deixará o Sistema Solar. E se nada acontecer com ela ao longo do caminho, em mais 10 mil anos, a sonda se aproximará da estrela anã vermelha Gliese 445, na constelação da Girafa. No futuro, ela provavelmente continuará vagando pela Via Láctea. E agora, vamos finalmente discutir a parte dos sinais misteriosos. E então, o que aconteceu? Bom, uma coisa bastante incomum. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que monitora e controla ambas as Voyagers, relatou esse problema em maio de 2022. Nossa nave espacial veterana, de repente, começou a enviar dados estranhos para a Terra. Toda a situação intriga até mesmo engenheiros da NASA. Aposto que você está pensando. Ah, vamos lá. Ela provavelmente acabou de quebrar ou algo assim. Mas a verdade é que a Voyager 1 está completamente bem. Ela funciona como de costume, recebe e executa comandos da Terra e coleta e envia dados científicos. Mas as leituras do AACS, sigla do inglês para Subsistema de Controle de Atitude e Articulação, não mostram mais o que realmente está acontecendo com a Voyager. Esse sistema suporta a orientação da sonda no espaço e ajuda a manter contato com a Terra. Então, basicamente, os sinais significam que a orientação da sonda no espaço está confusa. Mas os cientistas afirmam que esse não é o caso. Eles sabem que a ponte do sinal da antena permanece na mesma posição em relação à Terra, como planejado. O problema não desencadeou nenhum dos sistemas integrados de proteção contra falhas. A sonda nem entrou no modo de segurança. E então, o que está acontecendo? Suzanne Dodd, chefe do projeto, diz que o problema não é realmente tão inesperado. Afinal, a Voyager 1 já tem 45 anos. A especialista admite que o que está acontecendo com a sonda continua sendo um mistério para eles. Não se sabe exatamente de onde vêm os dados incorretos, e não está claro como isso afetará a operação da Voyager. Ela acrescenta, no entanto, que não é tão surpreendente, considerando que a sonda está no espaço interestelar. Há um nível muito alto de radiação lá. Nenhuma nave espacial chegou a esse ponto antes. Cientistas da NASA dizem que continuarão monitorando de perto os dados provenientes da Voyager 1 até descobrirem o problema. Se o encontrarem, a equipe de gerenciamento tentará consertá-lo. Caso contrário, a equipe terá que se adaptar às novas condições. No entanto, pode não ser suficiente apenas entender o problema. Leva até 20 horas e 33 minutos para receber o sinal da Voyager. E leva a mesma quantidade de tempo para responder a ele. Bem, pelo menos a segunda nave espacial, a Voyager 2, está completamente bem. Mesmo que também esteja atualmente no espaço interestelar, a uma distância de 19,3 bilhões de quilômetros da Terra. De qualquer forma, só podemos esperar por notícias e desejar que o problema seja resolvido. Na verdade, eu me pergunto quanto tempo a Voyager 1 pode durar. Será capaz de voar para as fronteiras da nuvem de horte em 300 anos? O que você acha? Milhares de naves espaciais estranhas entram sorrateiramente no espaço aéreo terrestre. Elas descem ao nosso planeta e voam pelas cidades, causando enorme caos. De repente, a porta da maior nave se abre e uma estranha criatura sai. Ela tenta copiar nossa linguagem e diz que eles vieram de uma estrela distante, a Próxima Centauri. Algo assim pode acontecer, porque os cientistas recentemente captaram um estranho sinal de rádio dessa estrela. A Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Fica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um feixe de luz que se origina nessa estrela chega à Terra em 4,2 anos. Isso é também 270 mil vezes a distância da Terra ao Sol. A própria estrela Próxima Centauri é muito pálida para vermos a olho nu no céu noturno. Mas seu sistema esconde um pequeno segredo. Vamos voar para lá e dar uma olhada mais de perto. Então, aqui está essa anã vermelha. É 7 vezes menor que o Sol e 8 vezes mais leve. A Próxima Centauri é 1,5 vezes maior que Júpiter e quase 150 vezes mais pesada. Mas o que estamos procurando está um pouco mais longe. Este é o Próxima Centauri B, um planeta semelhante à Terra. É apenas 10% maior que a Terra e está na zona habitável da estrela. É a distância perfeita, não muito longe e nem muito perto dela. Então, a temperatura também não é muito alta e nem muito baixa lá. A água, se existir naquele planeta, pode estar em estado líquido. E assim, a vida pode sobreviver e evoluir lá. Talvez tenha se desenvolvido o suficiente para nos enviar o sinal que recebemos. Um sinal de rádio é basicamente ondas. Elas têm uma certa frequência e comprimento. E sempre podemos discernir um sinal artificial de um gerado naturalmente. O sinal que captamos do Próxima Centauri B tinha uma frequência de 982 MHz. O rádio comum que ouvimos na cozinha ou no carro capta sinais em torno de 100 MHz. É por isso que os cientistas concluíram que o sinal foi criado artificialmente. Esse tipo de sinal pode ser uma forma de comunicação entre os mundos desenvolvidos. Se essa é realmente uma mensagem de uma civilização do espaço sideral, devemos ser capazes de decodificá-la. Para isso, qualquer civilização deve usar o método mais simples de criptografia. Por exemplo, a Terra já enviou um sinal de rádio para o espaço. Foi a mensagem de Arecibo. Essa mensagem consiste em 1679 dígitos. É um retângulo de 23 por 73 quadrados que tem informações sobre nossa civilização codificadas usando um código binário. Na parte superior do retângulo, há um sistema de números que usamos. Eles estão marcados em branco. Essa coisa roxa é a chave para ler a parte seguinte da mensagem. Os números atômicos dos elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão codificados nessa chave. Estes são os elementos-chave que podem começar a vida. Se aqueles que receberem esse sinal puderem entender os números e a chave, poderão ler a próxima parte da mensagem. Essas coisas verdes são os blocos de construção da nossa cadeia de DNA. E bem na parte inferior está a própria cadeia de DNA. O retângulo branco indica o número de pares desses blocos de construção. E as espirais azuis mostram a forma de uma cadeia de DNA. E então, vemos a própria silhueta humana. O objeto branco e azul à sua esquerda é um número codificado da nossa altura média. O ser humano em si é desenhado aqui nas extremidades da fita de DNA, para que a civilização do espaço sideral possa entender como somos. E o retângulo branco à direita do esboço humano é o número da população da Terra no momento da mensagem. 4,2 milhões em 1974. Quase metade do número que temos agora. A parte seguinte é um desenho do nosso sistema solar. O grande quadrado amarelo é o Sol. Então, vem todos os planetas do nosso sistema, incluindo Plutão. Naquela época, costumava ser considerado um planeta. A Terra está um pouco deslocada aqui, para que a civilização do espaço sideral possa entender de onde essa mensagem está vindo. E o último desenho é o observatório do qual essa mensagem foi enviada para o espaço. Esse sinal está agora a caminho do aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância na Terra. Então, não chegará lá por mais 25 mil anos. E precisaremos de outros 25 mil para obter uma resposta se realmente houver alguém do outro lado que possa receber o sinal. Se o sinal da próxima Centauri também for uma mensagem, precisaremos de tempo para decodificar. Então, vamos usar a nossa máquina de computação super poderosa e esperar pelo resultado. Mas esse não é o primeiro sinal misterioso que já captamos na Terra. Os cientistas gravaram um sinal de UAU incomum em 1977. Eles supunham que tenha vindo de algum lugar na constelação de Sagitário. O telescópio captou o sinal desconhecido por impressionantes 72 segundos. Mais tarde, um cientista que olhou para a impressão do sinal concluiu que era um sinal artificial. Ele escreveu UAU na impressão como sua reação. As observações e estudos que se seguiram não conseguiram captar esse sinal novamente. Algumas teorias disseram que esse sinal veio de uma nave espacial celestial voando. Ela voou para longe e não conseguimos mais detectar o sinal. Mas muito provavelmente, esse sinal foi criado na Terra. Foi direcionado para cima, mas refletido em um objeto em alta altitude. Poderia ter sido um avião, um satélite ou detritos espaciais orbitando nosso planeta. E assim, esse sinal foi captado pelo telescópio. E por ser feito pelo homem, todas as suas características, como comprimento de onda e frequência, poderiam ter confundido os cientistas. Em 2017, os cientistas registraram uma erupção na próxima Centauri. O brilho da estrela aumentou mil vezes em apenas 10 segundos. Antes disso, houve outra erupção lá mais fraca, mas que durou cerca de 2 minutos. Com essas erupções, a próxima Centauri emitiu enormes quantidades de radiação. Mesmo que houvesse vida no planeta companheiro da estrela, essas erupções provavelmente a teriam destruído. Os ventos estelares teriam simplesmente soprado a atmosfera do planeta e deixado a sua superfície sem vida. No geral, o planeta próximo a Centauri B recebe 60 vezes mais radiação de alta energia e 400 vezes mais radiação de raios-x do que a Terra. Os cientistas concluíram que a probabilidade de vida aqui é de 1 em 100 milhões. E embora ainda não saibamos ao certo se o sinal era artificial ou natural, o cenário de várias naves espaciais chegando à Terra provavelmente é impossível. Nosso único método de busca por civilizações no espaço sideral é usar ondas de rádio. Elas são como um barulho alto que se afasta do nosso planeta em diferentes direções na velocidade da luz. O principal problema aqui são as distâncias gigantescas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de largura. Suponhamos que haja vida do outro lado. Se enviarmos um sinal de rádio para eles, ele não chegará ao suposto planeta por 100 mil anos e não teremos uma resposta por outros 100 mil anos. É o mesmo se alguém quiser entrar em contato conosco. Não aprendemos a criar e receber sinais de rádio até o século XIX. Se uma civilização estivesse se desenvolvendo ao mesmo tempo que nós em algum lugar da Via Láctea e inventasse o rádio, não receberemos o seu sinal por vários milênios. Além disso, o ruído do rádio do nosso planeta está começando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibra ótica, TV a cabo. Então, em cerca de 100 anos, não seremos mais visíveis para outros mundos. Ou pior ainda, e se houvesse uma civilização do espaço sideral em algum lugar que estivesse enviando sinais para o espaço? Os sinais chegariam ao nosso planeta, mas ainda não teríamos a tecnologia para captá-los. O mundo que estava enviando o sinal evoluiu e o sinal desapareceu. Poderíamos ter captado aqueles restos das ondas de rádio que estavam se movendo pelo universo, mas montamos as antenas tarde demais. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Cada uma delas contém bilhões e trilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Talvez haja um planeta perto de uma delas que se pareça com o nosso. A vida pode estar florescendo lá. E essa civilização do espaço sideral, assim como nós, está olhando através de telescópios e tem a esperança de captar o sinal de rádio de um planeta desconhecido.